E na região de Prudente também teve casos de violência, viu? Uma aposentada de 54 anos matou a golpes de faca o namorado de 41 em Tupi Paulista, região de Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato, ao vivo, traz mais informações sobre esse caso. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, segundo a polícia, a vítima estava na casa do pai quando foi golpeada com uma faca de cozinha pela namorada. O crime teria motivo passional. Conforme a polícia, o homem de 41 anos que tomou a facada teria dito à namorada que estava gostando de outra pessoa. Ferido, o servente de pedreiro foi socorrido, mas como o objeto atingiu o coração dele, já chegou morto à Santa Casa em Tupi Paulista. A mulher, que tem aí os 54 anos, tentou fugir, mas foi capturada. E na delegacia, ela confessou o crime por ciúme. A acusada foi levada à penitenciária de Tupi Paulista e responderá por homicídio qualificado. O homem deve ser sepultado, ainda hoje, em Tupi Paulista.